Tchau, tchau, tchau! Olha, esse era o bordão que mandava. Eu queria deixar registrado aqui um momento, uma pessoa bem bacana, que nos deixou, era do esporte, nosso amigo lá do esporte. Robson Beleiro. Vamos deixar uma palavra bonita pra ele? Falta, cara. Deixa uma palavra. O Robinho, cara. Parceirão. Gostava de evento. Parceirão, parceirão. Ele... Fica até emocionado, né, senhor? Eu... Fica até emocionado.